A FAMÍLIA ADAMS E que vai deixar a família toda cheia de vontade de lhe agradar Mas ao mesmo tempo muito nervosos na celebração que vai acontecer E esta FAMÍLIA ADAMS faz parte do meu imaginário Espero que venha a fazer parte do vosso Não se esqueçam de ir a correr ao cinema no dia 31 de outubro Halloween, a FAMÍLIA ADAMS De certeza que se vão divertir